Pega mais uma braba, pega, pega Ela brota com o DJ Rafinha pra beber cavalo branco Brota com o DJ Rafinha pra beber cavalo branco Jogando, jogando, jogando Ela vem jogando, jogando, jogando Jogo uns Zenномos mano Ela bebeu do meu cop e ficou louca no bailão Ela bebeu do meu cop e ficou louca no bailão Quer mamar o Douglas atrás do paredão Quer mamar o DJ Paulinho atrás do paredão Quer mamar o Douglas atrás do paredão Pega mais uma braba pega, pega Que ele fique, ó Ela brota com o DJ Rafinha pra beber cavalo branco Jogando, jogando, jogando Ela vem jogando, jogando, jogando Jogo pros detalhes, mano Jogando, jogando, jogando Ela vem jogando Quer as pireia do Capão? Oi, bars, passa a jogar na Jereca Passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga na Jereca Ela bebeu do meu copo e ficou louca no bailão Ela bebeu do meu copo e ficou louca no bailão Quer mamar o Douglas atrás do paredão Quer mamar o DJ Paulinho atrás do paredão Que mamar da igreja atrás do parede